Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raguzino, sou a EVP. Posso dizer para vocês que eu sou da primeira turma de escolta e foi uma satisfação muito grande, sabe? Pessoal, pelo fato de eu realmente querer ser um EVP, ser um agente de escolta, ter realizado. E profissional, porque é gratificante quando você está fazendo a escolta nas ruas e você vê a retribuição das pessoas pelo seu papel, que está fazendo um bem à sociedade. O nosso papel principal é fazer com que as ordens judiciais sejam cumpridas. Eu consegui encontrar nessa turma, é uma turma bastante motivada, é uma turma que realmente acredita, é uma turma focada e é disso que nós precisamos. Precisamos de pessoas que reintegram essa parte de motivação, que acredita. Então você que está nas fases do concurso ou que pretende prestar os concursos que virão, é difícil? É, mas se você acreditar como eu acreditei e hoje estou aqui e como a nossa força vem acreditando, você conseguirá. Você conseguirá fazer parte da nossa equipe e você verá que é uma satisfação muito grande poder trabalhar em prol da sociedade. O concurso é difícil? É difícil, eu não vou negar, mas se você estudar, se preparar e acreditar, você conseguirá vencer um AVP. Obrigada. Obrigado. manners dizendo Amém.